Motivos para você criar a sua web rádio agora. Primeiro grande bem que faz um web rádio na sua vida é o psicológico. Tem muita gente hoje que nós estamos vendo desequilibradas, pessoas emocionalmente fragilizadas e com a web rádio ajuda muita gente. Isso nós recebemos relatos diários. Você se preocupar em entrar no ar, passar uma mensagem positiva, isso ajuda não só você que está fazendo a programação, a sua família, porque quando você está bem, você leva essa tranquilidade para a sua família e também para quem está ouvindo. Você tem a oportunidade de passar uma mensagem positiva para as pessoas. Hoje, no mundo que nós vivemos, para mim isso é o principal. Só de você conseguir fazer isso, já está valendo a pena você ter um web rádio. Outro, o web rádio é barato comparado com qualquer hobby que você for ter, qualquer coisa que você for fazer, o web rádio é barato. Web rádio te dá uma projeção na sua cidade, no meio que você está fazendo, se for uma web rádio segmentada. Você vai ter um diferencial com as pessoas e através da web rádio, você ainda pode ter uma renda extra ou a sua renda principal. Então, são vários motivos para você criar a sua web rádio. Se você tem um tempo livre e fala, quero me dedicar a alguma coisa que vai fazer bem para mim, para a minha família e para outras pessoas, pode ter certeza que a web rádio pode propagar a sua mensagem para pessoas que você nunca imaginou atingir. Não só no Brasil, fora do Brasil, onde tiver uma internet, você pode estar falando para aquela pessoa. E como eu falei, muita gente também está buscando o web rádio com uma renda extra. Aí eu trabalho e quando eu chego em casa eu tenho um tempo. Vou montar uma web rádio. Colosso, dá para monetizar? Dá para monetizar. E eu indico, se você está pensando em montar uma web rádio ou querendo profissionalizar a sua web rádio, entra aí, www.painelcolossocast.com.br. Lá nós temos um curso completo para você. Não entendo nada, Colosso, me interessei, gostei disso aí, mas eu não entendo nada. Lá para você que está iniciando, nós temos o passo a passo. E eu garanto, hoje mesmo você consegue montar a sua programação. A nossa empresa, nós não pensamos na venda como final, e sim como o início da nossa parceria. Nós sabemos que até construir uma rádio vai demorar um tempo, não é da noite para o dia. É com muito conhecimento, muita pesquisa. E nós vamos estar pronto para te ajudar e fazer a sua rádio ser um sucesso. E você realmente conseguir atingir os seus objetivos. Então não perde tempo, cria a sua web rádio agora, que vale muito a pena. Um grande abraço, fiquem com Deus, que o Papai do Céu nos abençoe bastante. Valeu! Colosso Cast, seja o protagonista da sua história.